Oi pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que teve a participação do MEC, e sobre as mudanças do Enem. O ministro da Educação, Mendonça Filho, participou da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que aconteceu em Brasília. Durante o encontro, o presidente Michel Temer anunciou medidas para a inclusão digital, formação docente e educação infantil. A repórter Adriane Carrara acompanhou o evento no Palácio do Planalto e traz os detalhes para a gente. Olá Carol, isso mesmo, o encontro aconteceu aqui no Palácio do Planalto e reuniu empresários, ministros, parlamentares e personalidades que contribuem de alguma forma para o desenvolvimento econômico e social do país. Essa foi a segunda reunião do Conselho no governo Temer, que se divide em cinco grupos de trabalho para discutir temas específicos. Ambiente de negócios, agronegócio, desburocratização e modernização do Estado, produtividade, competitividade e educação básica. Para essa área de educação, são três prioridades. Implementar uma política nacional de formação inicial e continuada de professores e gestores, banda larga nas salas de aula e a execução e monitoramento do marco legal da primeira infância. Ao fazer a abertura do evento, o presidente Michel Temer destacou a reforma do ensino médio como uma grande conquista do governo para o país. Quando o Mendoza Filho me trouxe a hipótese de uma medida provisória, é claro que eu disse, olha, haverá alguma objeção, mas o Brasil não pode esperar. Portanto, este debate já se deu durante 20 anos e até ressalto que ao Mendoza, ao formatar a medida provisória, o fez baseado nos vários projetos que estavam na Câmara, nos mais variados partidos. Foi lá e retirou aqueles expositivos todos que haviam sido discutidos. Isto gerou uma grande discussão nacional. Durante o encontro, o governo explicou o papel do MEC no Conselho e apontou quais medidas vão ser tomadas para melhorar a qualidade da educação no país. Com relação às prioridades na área da educação, o presidente Michel Temer anunciou que mais de 22 mil escolas públicas brasileiras já terão acesso gratuito à internet banda larga em 2018 e que o governo federal deve universalizar o serviço até 2022. Além disso, o MEC vai apresentar em 120 dias uma proposta para a política nacional de formação inicial e continuada de professores e gestores escolares. E em relação à educação infantil, será criado um comitê intersetorial de políticas públicas para a primeira infância. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, são mudanças que, somadas à reforma do ensino médio, dão um novo rumo à educação brasileira. São políticas públicas que revelam alguns conceitos como qualidade, fundamental para que a gente possa garantir uma educação pública adequada para as crianças e jovens do Brasil. E a gente precisa cultivar isso e trabalhar para isso. E o MEC vai apoiar essas iniciativas e fazer com que nós teremos essas políticas públicas do papel e com a parceria com estados e municípios, a gente possa transformar isso em realidade. O Ministério da Educação anunciou mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As alterações já começam na edição deste ano. Mais informações com a repórter Adriane Carrara. Pois é, Carol, atendendo ao pedido da maioria dos estudantes, a prova do Enem vai ser aplicada em dois domingos consecutivos, e não em dois dias seguidos do final de semana, aos sábados e domingos, como era desde o início do exame. Essa era uma preocupação do MEC por causa dos sabatistas, que ficavam confinados por cinco horas no primeiro dia do exame. A mudança foi a escolha de 42,30% dos estudantes que participaram da consulta pública do Enem. 63,7% optaram pela continuação da aplicação da prova em dois dias, e não apenas um. A consulta começou em janeiro e mobilizou todo o país. O ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou as alterações durante coletiva imprensa. Ele ressaltou a importância das mudanças para aprimorar o exame. E a gente vai continuar buscando segurança e transparência e qualidade na aplicação desse exame para que os estudantes do Brasil tenham, de fato, um Enem cada vez melhor. E eu acredito que as mudanças que foram introduzidas, elas simbolizam e vão ao encontro justamente desta nossa missão. Outra mudança é que o Enem não vai mais ser utilizado como certificado de conclusão do ensino médio. Essa finalidade passa a ser responsabilidade do Enseja, que é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Além disso, a prova agora vai ter cadernos personalizados, o que vai garantir mais segurança ao exame. Eu acho que a personalização, ela aumenta a segurança para o candidato, facilita um pouco, porque antes ele tinha que transcrever na folha de resposta a cor da prova que ele estava fazendo. Agora, as duas estarão identificadas com o nome e o número de inscrição e a folha de resposta já virá encartada no caderno de questões. Então, isso aumenta demais a segurança para o candidato. Houve alteração também com relação à gratuidade do exame. Além dos concluintes do ensino médio e dos estudantes isentos por lei, agora o aluno cadastrado no Cade Único poderá ter a isenção da taxa. O edital com o cronograma e todas as informações do exame será publicado até o dia 10 de abril. As provas do Enem este ano serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro. As inscrições começam no dia 8 de maio e terminam o dia 19. E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho